Coloca o capacete que lá vem pedrada, vai! Eu não ensino, eu tava em casa, pensando em você Com o som de balada que você ouviu, era só a PV Acredita que eu morri, teve por ser no bem Ainda não viaja, que eu tava na cachorrada Cê tá muito emocionada, de ver o que eu vou ir Batido, tava na porta, ri, disse que tava dormindo Vai mentindo, mas eu penso que acredito Eu tenho foto, eu tenho vídeo Eu tenho foto, eu tenho vídeo Tava na porta, ri, disse que tava dormindo Vai mentindo, mas eu penso que acredito Eu tenho foto, eu tenho vídeo Eu tenho vídeo Tava na porta, ri, disse que tava dormindo Eu tava em casa, pensando em você Com o som de balada que você ouviu, era só a PV Acredita que eu mudei, teve por ser no bem Então não viaja, que eu tava na cachorrada Cê tá muito emocionada, de ver o que eu vou ir Batido, tava na porta, ri, disse que tava dormindo Vai mentindo, mas eu penso que acredito Eu tenho foto, eu tenho vídeo Eu tenho foto, eu tenho vídeo Batido, tava na porta, ri, disse que tava dormindo Vai mentindo, vai mentindo, mas eu penso que acredito Eu tenho foto, eu tenho, 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 eu tenho vídeo Estamos hablando de voltaje Hoy estamos sudando todo el maquillaje Me tenés volando alto sin pasaje La que está contigo no quiere que baje Pero hoy vine consigo amiga, mira lo que traje Esto nos parece nuestra pasarela Pasa una pasada, está bien vela Si se bala lo voy a prender la vela Porque hoy no la bajamos, estamos armando en el broto Aquí somos puros corazones rotos Lo que diga la gente me importa poco Esta noite parece que pecamos Mañana nos confesamos El bebé conmigo se da la loto Te quiero hacerla mal de poquito a poco Esta noite parece que pecamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay que rico la pasamos Esta noite parece que pecamos Amigo Hoy yo vengo por lo mío Vuelo directo de Miami para Río Haciendo que lo bailes tú es que se río Esto ya tiene un mundo tremendo lío Deja que le suba el baje, lo único que yo te pido Me gusta darle duro contra la pared Diamantes brillando en la cabeza a los pies Y el bebé está lo mío, se ganó la loto Para que hoy no le bajamos Estamos armando en el broto Aquí somos puros corazones rotos Lo que diga la gente me importa poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos El bebé conmigo se da la loto Te quiero hacerla mal de poquito a poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay que rico la pasamos Esta noche parece que pecamos Se motiva la nana de Paris Con un fro-safari El bebé se contesta cuando llama Becky G Tenemos todo el drip-drip Todo tengo un chichi Te tengo un guapa O pongo le la guayna, bichis Bastito corto, sin nada de vos Ey, pa' esto es tu trabajo Tenemos el honey Especial, caro Yo tengo la amiga Y el resto pa'l carajo Tú sí, tú sí, tú sí quieres Yo tengo bebé, quieres Pa' qué vas a pedir permiso Sí, también, pero no se puede Conmigo bendecido Esto no sale en la pared Tú sí, tú sí, tú sí quieres Tú sí, tú sí, tú sí quieres Estamos armando en el broto Aquí somos puros corazones rotos Lo que diga la gente me importa poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos El bebé conmigo se ganará el otro Te quiero hacer la malda poquito a poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay, qué rico la pasamos Esta noche parece que pecamos Esta noche parece que pecamos Quanto que você ficasse Tal vez de me soltar Você me abraçasse Eu só mais um pouquinho Desse amocicando Que segue me iludindo E eu acreditando Fazer o que? Se ela roubou meu juízo Fazer o que? Se eu tô me sentindo vivo Eu te empujando no chão No outro chão E fez acampamento em outro coração Coração cigano Cigano Segue me encamando Mudando De cheiro em cheiro De peixe em peixe E aqui no meu olho E aqui no meu olho Amorando Coração cigano Cigano Segue me encamando Mudando De cheiro em cheiro De peixe em peixe E aqui no meu olho E aqui no meu olho Amorando De cheiro em que você me dá Quero sempre mais Por uma hora ou duas Não se sinto faz Já deu minha mão Meu olhar Meu futuro Já sabe se manda mensagem Me leva pro céu Vai de cima Me joga esse amor Chegando pra mim Eu sempre vou Pra ir Fazer o que? Se ela roubou meu juízo Fazer o que? Se eu tô me sentindo vivo Eu te empujando Eu chão Levou pro chão E fez acampamento Em outro coração Coração Cigano Cigano Segue me encamando Mudando De cheiro em cheiro De peixe em peixe E aqui no meu olho Amorando O óleo Coração Cigano Cigano Segue me encamando Mudando De cheiro em cheiro De peixe em peixe E aqui no meu olho Aqui no meu olho Amorando Coração Cigano 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 Segue me encamando Mudando De cheiro em cheiro De peixe em peixe E aqui no meu olho Aqui no meu olho Amorando É pra tocar no paredão O Erro me mata E o Diego Guga E o Felipe Amorim Ela é da bagaceira E galente e bonita É gostosa e solteira Ela é da bagaceira E galente e bonita É gostosa e solteira E não me importa O que os outros dizem Viva sua vida Que eu vivo a minha Que é só uma E é pouco tempo E o tempo é caro E eu tô vivendo Bebendo Fumando Fazendo Às vezes vacilando Mas não tô sopendo Tô solteiro Ela é da bagaceira E galente e bonita É gostosa e solteira Ela é da bagaceira E galente e bonita É gostosa e solteira Valente J. Munda Valente Felipe Amorim E não me importa O que os outros dizem Viva sua vida Que eu vivo a minha E é só uma E é pouco tempo O tempo é caro Eu tô vivendo Bebendo Fumando Fazendo Às vezes vacilando Mas não tô sofrendo Tô solteiro Escolhe tudo Vai Ela é da bagaceira E galente e bonita É gostosa e solteira Ela é da bagaceira E galente e bonita É gostosa e solteira Ela é da bagaceira E galente e bonita É gostosa e solteira Ela é da bagaceira E além de bonita, é gostoso de superar Balança! Balança! Repração! Repração! É pra tocar no planeta O erro me mata, meu DJ volta E o Felipe é morir Anitta Leny Leny Não é que eu te quiera conhecer Mas há coisas que tenho que reconhecer Talvez que de mal algo eu não sei Mas coisas como tuas não se ve É que eu te quiera conhecer Mas há coisas que tenho que reconhecer Talvez que de mal algo eu não sei Mas coisas como tuas não se ve Que vamos a fazer? Não se pergunta Se te activa e não vamos derrubar Para passarla bem a quem não gosta Como um diabo e ninguém se junta E que vamos a fazer? Vamos fazer? E que vamos fazer? Vamos fazer? E que vamos fazer? E que não me gosta? Pásala bem Esta noite trai beijinho apertado Como te gusta Así calante que tu culito va derrubar Una botella en el C Y si quieres amanecemos en Brasil Yeah Sempre arriba no carao E em qualquer coisa eu te deixo Nokia Arriba me solita por outro lado A mim me gusta que me bajes downtown E se tomo eu me pongo bellaquita E as donas que te tenho não se quita Te lo hago tão rico Que o outro dia me felicitas Felicidade coi E que vamos fazer? E não se pergunta Se te activa e não vamos derrubar Pásala bem a quem não gosta Quando um diabo e um anjo se junta E que vamos fazer? E que vamos fazer? E que vamos fazer? E que não me gosta? Pásala bem Como uma toca e semelhão E o outro dia que tu me tienes arrabatado É obvio Tu solo quieres vacilar Eu te obvio É que eres mala, mala Casi um demonio E sei que tu quieres Swipe up Por el medio plato São mis osa en los cops Que rico seria tenerte En mi cama handcuff Ese culo está matando Llamen a los cops Que anita cuando lo manan Que empiezo a imaginar Que quieren por el alma Que ese culo no se galea E eu sem salvavidas Quiero tirar mal E eu nem quando se me pega Não é que se imagina Que queres pelear Eu gosto de ser sua maneira Sua cara de sorpresa Cheio de vontade E que eu te quero conhecer Pero hai coisas que tenho que reconhecer Talvez que de mi lado eu não sei Pero cositas como tuya não se ven Que vamos a hacer Não se pergunta Se te activas Não vamos derrumbar Pásala bien A quem não lhe gusta Como o diabo E onde se junta E que vamos a fazer E que vamos a fazer E que vamos a fazer E a quem não lhe gusta Da pasa Da pasa Da viejo E oi E oi E oi Ch pound E oi Bom dia, Gostinha, Gostinha. Bom dia, Gostinha, Gostinha. Bom dia, Gostinha, Gostinha. Bom dia, 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 Gostinha. 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 Bom dia, Gostinha. 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 Tchau. 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 Porra, nenhuma, do Tavana, eu vou arroar Porra, nenhuma, do Tavana, eu vou arroar Quem cansar tá do serviço, querendo me envolver Jumar sua casa, diga de você Pensa que o seu sonho abre pra mim e quero Porra, nenhuma, do Tavana, eu vou arroar Porra, nenhuma, do Tavana, eu vou arroar Porra, nenhuma, do Tavana, eu vou arroar Oh, are you, am I, am I, am I, am I Você mente tão mal, finge tão mal Tá na sua cara, você não me esqueceu Mente tão mal, finge tão mal Tá na sua cara, você não me esqueceu Outros copos, outros cheiros pra esquecer o meu Cê vai ligar fingindo que não aconteceu nada Perguntando que horas pode passar na minha casa Sentimento se foi, mas o tesão não acaba Essa é a quinta última vez, não solta a palavra Me priorizar, parecem escolher te perder Não me deixa, só me deixe perto de você Relações ruins são bem mais fáceis de esquecer Sei que vai doer, já que foi tão bom Eu tô pensando em você Fumando um cigarro Uma banheira vazia, um hotel caro Sinceramente, eu tô cansado Se foi você que errou, por que que eu me sinto culpado? Eu tô pensando em você Fumando um cigarro Uma banheira vazia, um hotel caro Sinceramente, eu tô cansado Se foi você que errou, por que que eu me sinto culpado? Longe de redacudo, fim de tarde Quem te ensinou o caminho a dar Mentira também, oculta a verdade Porque você não cuidou de mim, meu bem Te amar tanto não faz bem Mas não faz diferença, não quero tua presença Não me troque por ninguém Te farei crença Disputar ego, pra que que você vença? Baby, aprendi com você Não sei se lembra Me perdeu câmera lenta, por quê? Você mente tão mal Finge tão mal Tá na sua cara, você não esqueceu Mente tão mal Finge tão mal Tá na sua cara, você não esqueceu Outros copos, outros cheiros, pra esquecer o meu Outros copos, outros cheiros, pra esquecer o meu Cê vai ligar fingindo que não aconteceu nada Perguntando que horas pode passar na minha casa Sentimento se foi, mas o tesão não acaba Essa é a quinta que uma vez Mas falta a palavra Me priorizar para essa escolha e te perder Não me deixe só, me deixe perto de você Relações ruins são bem mais fáceis de esquecer Sei que vai doer, já que foi tão bom Eu tô pensando em você Fumando um cigarro Uma banheira, vozinho, um hotel calo Sinceramente, eu tô cansado Se foi você que errou, por que que eu me sinto culpado? Eu tô pensando em você Fumando um cigarro Uma banheira, vozinho, um hotel calo Sinceramente, eu tô cansado Se foi você que errou, por que que eu me sinto culpado? Olha a ideia da gata Olha a ideia da gata Chegou na minha cama Com uma rádio bandidão Mudou a ideia Cuidado, não se apaixona Falou que era treinada Só se for vir uma vez O que aconteceu que ela tá querendo repanhar Enxupar Tô entendendo nada A malvadona cedo Ainda fico apaixonado Ela chamou na porta, a porta, a porta Tadinha saliente Chorou na porta, a porta, a porta Tadinha saliente Botei de ladinho Botei a pezinha frente Que botada louca Que botada é diferente Ela chamou na porta, a porta A porta, a porta Tadinha saliente Chorou na porta, a porta Tadinha saliente Botei de ladinho Botei a pezinha frente Que botada louca Que botada é diferente Ela paga de malvadona Agora tá querendo repanhar É o gerinho O que aconteceu que ela tá querendo repanhar Enxupar Tô entendendo nada A malvadona cedo Ainda fico apaixonado Ela chamou na porta, a porta A porta, a porta Tadinha saliente Chorou na porta, a porta A porta tadinha saliente Botei de ladinho Botei a pezinha frente Que botada louca Que botada é diferente Ela chamou na porta, a porta A porta tadinha saliente Chorou na porta, a porta A porta tadinha saliente Vem, vem, mineirão! 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 Vem, embaixador! 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 Se eu aperto o verde, meu coração no vermelho vai sofrer em dobro Mas como é que não é, se seu beijão é gostoso do planeta terra Se na cama cê não faz amor, você apela Tá bom, tô indo, já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu quem vou caer Cê não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu quem vou caer Antes de você buscar, sua roupa já vai estar descendo Mari Fernandes Se eu aperto o verde, meu coração no vermelho vai sofrer em dobro Mas como é que não é, se seu beijão é gostoso do planeta terra Se na cama cê não faz amor, você apela Tá bom, tô indo, já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale menos Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu quem vou caer Cê não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu quem vou caer Cê não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu quem vou caer Cê não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu faço Cê não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu quem vou caer Antes de você piscar, sua roupa já vai tá descendo Cê não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu faço Cê não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale menos Cê não merece o perfume que eu faço 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 Amém. 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 Só pensa, só pensa Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar Eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado por beijar e conseguir A culpa é sempre de uma briga, de uma espiga, de uma amiga Que te arrasta pra rua, mas as pernas é sua Você é sempre inocente, mente que nem sempre, sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma briga, de uma espiga, de uma amiga Que te arrasta pra rua, mas as pernas é sua Você é sempre inocente, mente que nem sempre, sempre erra como nunca Era só terminar antes de trair Era só terminar que eu deixava assim Abre o portão que seu nego voltou Quatro palavrões daqui pra lá Cinco palavrões de lá pra cá Falei que se eu for não vou voltar Ela falou se for vim por lá Peguei o carro, liguei o som, parei no primeiro boteco de ponta de rua Pra esquecer os problemas, hoje eu tomo uma Pra espantar a tristeza Um copo de cerveja em cima da mesa E o som do paredão A cada doce que eu pego Lembro do seu beijo Olha eu passando vergonha aqui no seu portão Pra espantar a tristeza Um copo de cerveja Em cima da mesa E o som do paredão A cada doce que eu pego Lembro do seu beijo Olha eu passando vergonha aqui no seu portão Abre o portão aí, amor Abre o seu nego voltou Abre o portão aí, amor Abre o seu safadão voltou Meu nome de Maravilha da Terra Transforma no todo vidas Alô, Jorge, é o Major Esportes, a líder A número um Eu disse quatro palavrões de aqui pra lá Cinco palavrões de lá pra cá Falei que se eu for não vou voltar Ela falou se for fim de pular Peguei o carro No primeiro boteco de volta de rua E pra esquecer os problemas Hoje eu tomo uma Pra espantar a tristeza Um copo de cerveja Em cima da mesa E o som do paredão A cada doce que eu pego Lembro do seu beijo Olha eu passando vergonha aqui no seu portão Pra espantar a tristeza Um copo de cerveja Em cima da mesa E o som do paredão A cada doce que eu pego Lembro do seu beijo Eu passando vergonha aqui no seu portão Portão aí, amor Seu nego voltou Abre o portão aí, amor Bruno Tuto, Zé de Lima Munirassal Meu patrão, Jogueira Diniz Amigo Júlio Banu Você sempre fez os meus sonhos Sempre sobre dos meus segredos Do seu passado Do seu passado Mais uma página E põe o seu diário Arrancada Venha Sou, sou, sou E sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Mais uma página Que foi Do seu dinheiro arrancada Sonho, sonho Sinto Que resta alguma esperança Saudade De ir arrancar essa página Sonho, sonho Sinto Que resta alguma esperança Saudade De ir arrancar essa página Da minha vida Pode bater com a mão, pode bater, gente Tá melhor do que o pessoal, hein? Bom demais Você me arruma um pouquinho d'água aí, por favor, que eu tô... Tudo bem? Oi, como é que tá? Tá tudo bem? Onde você tá? Me fala logo que eu tô indo de... Música 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 Música